aqui o vestiário tem que ser o número 1 né capacete ok camisa da inglaterra ok meia pro sox ok camisa térmica ok calça térmica ok luva de goleiro ok short ok e a chuteira ok tudo pronto para mais um dia de fute bora se trocar e hoje nós vamos testar dois produtos um deles é a pro sós e o outro é um grip para luvas que é o ultra grip e o jogo hoje nessa baita estrutura aqui da arena pito se liga só esses campos como que funciona o ultra grip antes da partida você pega a sua luva daquela chacoalhada e passa na palma aí você pega as duas luvas de goleiro e aperta bem para essa cola se fixar mesmo na palma olha chegou a galera do fute em cocielo tem produtores do pó de parro naca ou baka ou baka jogar hoje jogar hoje já deixa o like nesse vídeo já se inscreva no canal bora para mais um jogo do time preto no meu time tem julho cocielo e no outro time tem o dono do fute cara demorou para fazer o passe em mim acabou de chover tá meio liso mas consegui fazer a defesa ali estilo mano olha como o campo aqui é menor do que os campos que eu jogo vou evitar falar menos aqui nesse vídeo porque se eu tiver falando que o cara chutar é difícil defender a primeira bola do dia o time dos caras acordou agora essa foi boa jogada dos caras tá voltando um gente segundo jogo agora as bolas aéreas tem que avisar minha essa defesa aqui no baixo é difícil você tem que se esticar muito o primeiro gol do nosso time e aí perdemos o segundo jogo placar de três a um vamos para o terceiro jogo o o o o o o o o o 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Elemento surpresa, chegou na área e finalizou. Marcação não tá voltando, estamos dando a bola só no Gil Canale e ele tá finalizando. Ah! Tá de medo! Vai supe, vai supe! Vai supe! Vai supe! Vamos! Vamos! Que caralho! Que bom, Du! Que bola, Du! Que bola! Em termos de jogo, esse foi o melhor! O outro goleiro tá catando tudo! Vai trocar mais uma vez o time. Essa partida foi boa. Caraca, em mim só vai no canto. Ai, que parado. Que defesa, com a ponta dos dedos. Vai virar, virar. Bela garota. Lance de 3 contra 1. Boa. 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 Nossa, meu ombro foi embora depois daquela defesa no chute do Juca. Boa. 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 Eu vou demorando pra sair gol nesse jogo. Consegui pegar no susto, deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal que você ajuda muito Não, 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 não Então galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa aí de 0 a 10 a minha nota pela partida de hoje E tamo junto, se vocês querem mais vídeos de jogos reais, deixa aqui nos comentários junto com sua nota e se inscreva no canal, é nóis